Eu vou te ensinar como fazer para recuperar o seu acesso ao aplicativo. A primeira coisa que você vai fazer, já que você excedeu o número de tentativas para entrar, você vai ter que excluir esse login, clicando aqui em acessar com outro usuário. O seu login vai estar aqui com esse bonequinho, você clica no X do lado dele, aí vai aparecer apagar, você clica em apagar, aí ele fica assim. E agora você vai criar um usuário, clicando aqui em não tenho usuário. Aqui você clica nessa bolinha, são os termos de uso, se você quiser você ler as cláusulas aí do contrato para a utilização do aplicativo, em seguida você clica em continuar. Agora ele pergunta aqui qual o seu nome completo, você vai inserir, clica em continuar, em seguida o seu CPF e clica em continuar. Data de nascimento, clica em continuar também. Agora aqui você vai inserir os dados do seu cartão caixa, tipo de conta, você seleciona aqui. A minha é 013, conta poupança, eu marco aqui nessa bolinha, clico em continuar. Agora agência e clico em continuar. Número da conta com dígito, o número da conta, como vocês podem ver no cartão que ele mostra aqui em cima, é todo o número que tiver nesse campo. E o dígito verificador é o que está depois do tracinho. Então ele está pedindo os números com o dígito, com o número que fica depois do tracinho. Coloca tudo aqui e clica em continuar. Agora você vai inserir a senha do seu cartão. Essa senha é a senha que você usa para fazer compras ou para fazer saques no banco, que são quatro dígitos. Você vai digitar aqui e clicar em continuar. Agora você vai criar a sua senha internet. Essa senha internet não tem a ver com o cartão quando você vai comprar em algum local. Essa senha é aqui para você entrar no aplicativo. Foi isso que a gente começou no início do vídeo, quando a pessoa bloqueia a senha para entrar no aplicativo. Então você vai criar essa senha internet e ela tem que ter oito dígitos. Você digita aqui a senha e digita embaixo novamente onde tem confirma a senha. Após criar a sua senha, você clica aqui em confirmar. E aí aparece aqui feito. O usuário é o CPF e você clica em continuar. Agora você volta novamente no início aqui do aplicativo, vai fazer login. E uma dica, se seu celular faz leitura de digital, você pode acender essa chavinha aqui, leitor digital. E depois você insere sua senha e clica em acessar minha conta. Aí a partir daí, é só você deixar o usuário salvo. E aí quando eu quero entrar, só coloco na digital. Então eu vou acender aqui o leitor digital. Ele aparece aqui essa mensagem, que nos próximos acessos será necessária a biometria. É só colocar digital, como eu falei. Vou clicar aqui no OK. Ficou aceso aqui o leitor digital. Agora eu vou inserir a senha. E agora eu clico em acessar minha conta. Pronto, consegui acessar.